Olá, muito bom dia você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui no açougue do Hermes Como sempre, para passar para vocês aquelas ofertas especiais Nesse final de semana, bastante calor em Paraguaçu, tempo propício para um churrascão Guilherme, como sempre, está aqui do meu lado para passar as ofertas para a gente, né Guilherme? Sim, mas Denise, bom dia gente casa Como sempre, no final de semana, aquelas ofertas especiais para vocês Ó, Cucela Minguinha saindo R$19,90 Temos também Cucela Rippa na promoção saindo R$11,90 Contra Filé saindo R$31,90 Temos também Miolinho da Paleta saindo R$24,90 Temos também Maminha saindo a partir de R$29,90 Ponta de Peito com Osso R$14,90 Chuletão Gaúcho R$21,90 E também as novidades, gente, do vestiário, que a Denise vai mostrar agora para vocês Está bem bonito o balcão hoje, hein? Isso mesmo gente, várias coisas especiais prontinho para você chegar, temperadinho Espetinho saindo R$2,50 na promoção Temos espetinho de queijo coalho, espetinho de frango Espetinho de coraçãozinho, de linguiçinha Espetinho de tulipa, espetinho de carne Ó, cor sobre coxa recheada com mostarda Temos também cor sobre coxa no creme de cebola Temos também almôndega Temperadinha já Vulcão de carne enroladinho com bacon no sarela Aquela sensação das criançadas que é os nuggets também Ó, filézinho de frango empanado Bife de boi empanado saindo R$23,90 Aquele leitão apururuca prontinho temperado saindo R$8,90 Aquela promoção especial Temos também bife a rolê também Medalhãozinho de frango Para quem gosta de fazer aquele feijãozinho gordo, gente Também temos o kit feijoada já prontinho também O comboio de carne mida recheada Kibe recheado com mussarela e requeijão Joelhinho de porco temperado Cupim recheado E também temos as linguiças, gente Ó, portuguesinha da casa na oferta saindo R$11,90 Temos também a cuiabana saindo R$25,90 Linguiça de costela Isso a gente consegue mostrar aqui Isso, tá bem bonito hoje, gente O pessoal tá aproveitando como sempre, né, as ofertas Isso, mas eles, ó, bistequinha do contra R$24,90 Aquele franguinho já especial pra vocês Ó, linguiçinha R$11,90 A cuiabana, que é carne e queijo, saindo R$25,90 Pra aqueles guerreiros fortes também temos a apimentada R$23,90 Frango com queijo E também já temos aqueles cortes, pessoal Não tem trabalho de ficar esperando, ó Já temos a sem cortado pra panela Osobuco já cortadinho Ponta de peito sem noço cortada Temos também a novidade que é a nossa geladeira nova, gente O Denis vai mostrar agora pra vocês, ó Várias variedades de peixe Espetinho de mandioca com bacon Mocotózinho já prontinho Coração de boi, língua Mandioca, batata Espetinho de capta com queijo Pão de alho já no jeito Massa de pastel Pra quem quiser fazer um negocinho diferente Temos também aquela cervejinha gelada, gente Escolzinha saindo R$13,50 Temos a ponte saindo R$2,40 Aquele choppinho da Raven especial Também de um litro e meio saindo R$15,80 O choppinho de um litro saindo R$13,00 Conveniência de gerante pra molecada Aquele docinho fine também Que a molecada adora Várias promoções de pururuca também Pururuquinha com salsa Pururuquinha com cebola Então, gente, só vim pra cá e aproveitar, tá? Ô, Guilherme, atendimento hoje até que horas? Ó, hoje sábado das 7h até às 8h E domingo das 7h até às 1h Aqui nós sob duermos O que fica? Avenida Gaudino, 1173 É só o pessoal correr pra cá, né? Isso, vem pra cá, gente Pra evitar esse calor Obrigada Tá? Tchau 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 Tchau